Não adianta no dia da morte Me comprar o mais caro caixão Não adianta uma roupa bonita Pra ser posta na terra, no chão Eu que vou prestar contas a Deus Lá no reino da glória bendita Se eu tiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Se eu tiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Não adianta o dia dos finados De levar lírios, rosas e palmas Não adianta rezar orações Na intenção de salvar minha alma Foi pra isso que Deus me deu vida Eu que tenho que fazer por mim Ajudar sempre os necessitados Amar a Deus até a vida ter fim Ajudar sempre os necessitados Amar a Deus até a vida ter fim Não adianta uma coroa linda Com letreiros descanse em paz Isso é só para os vivos lerem Tanto morto eu não leio jamais Quem quiser me honrar com presentes Um buquê de flores perfumadas Mande em vida que eu sinta o perfume Tanto morto eu não sinto mais nada Mande em vida que eu sinta o perfume Tanto morto eu não sinto mais nada Não adianta ir ao cemitério Onde estão os meus restos mortais Odear a minha sepultura Não me vê e eu não te vejo mais E por isso enquanto eu tiver vida Vai lá em casa tomar o chimarrão Tu me vê e eu te vejo e ainda tenho O prazer de apertar tua mão Tu me vê e eu te vejo e ainda tenho O prazer de apertar tua mão Não adianta ter tanto dinheiro E não ter a felicidade É melhor ser um pobre na vida Com um coração de bondade Jesus Cristo o Rei dos Reis Ensinou a viver na humildade E da vida nada se leva Quando for pra eternidade E da vida nada se leva Quando for pra eternidade O dinheiro não compra tudo Esta é a pura verdade O dinheiro compra as coisas Mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas Mas não compra a felicidade É tão pouco que a gente precisa Pra vencer em nossa caminhada Ambição é coisa da maldade Ser feliz nunca custou nada Viver bem com aquilo que temos Nossa vida será abençoada Ajudar aqueles que precisam É o que diz a Bíblia Sagrada Ajudar aqueles que precisam Ajudar aqueles que precisam É o que diz a Bíblia Sagrada O dinheiro não compra tudo Esta é a pura verdade O dinheiro compra as coisas Mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas Mas não compra a felicidade Mas não compra a felicidade Mas não compra a felicidade